Eu estou presa! Socorro! Socorro! O que é aquilo? Olá, o que aconteceu? Oi! Você pode me ajudar? Eu estou presa! Desculpe, estou atrasado para o trabalho. Hum... Oh, 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 oh! Fuuu! Oh! Olá! Oi! Olá, Dima! Me ajude, por favor! O meu carro ficou preso na lama! Ok! Estou indo! Olá, olá! Olá! Me dê mais cinco minutos! Obrigada, Dima! Tenho que ir lavar o carro! De nada! Tchau! 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 Tchau!